Oi, Lisa! Pra não ter que descer, eu peguei as coisas que você queria. A lactose é a proteína trite com cristais de clorido de sódio, sacarose e óvulos de galos. Galos? Quer dizer leite, farinha, sal, açúcar e ovos? Você fala tomate, eu falo solanolicopérsico. Obrigada. Lisa, mamãe e papai falaram que você não pode usar os seus irmãos como cobaias de experimentos. É, não depois do que fez comigo. O meu rosto parece estranho. Clássico. Tudo que eu fiz foi infundir DNA bioluminescente da Água Viva Ecorea Victoria no biscoito. Eu chamo eles de brilhos. Além disso, estamos enxergando. Tá bom, todo mundo pra perto da lua. Ufa! Saudações, humano. Tem líquido ambas tiraciflua na sua região folicular. O quê? No meu o quê? Tem chiclete no seu cabelo. É, eu tenho certeza que eu sou... Eu imagino que sendo de inteligência mediana, não foi você que colocou isso aí. Portanto, eu só posso deduzir que tem alguém pegando no seu pé. Lisa, por favor, não fala pra ninguém. Eu não quero que ninguém se meta. Não se preocupe. Eu não tenho espaço suficiente no meu cérebro pra esse tipo de bobagem. Oh! Ai, é uma menina. Que foi embora! Geralmente, eu não ligo pra emoções humanas e lógicas, mas... O que foi isso? É ciência. Você não entenderia. Eu tô azul. A minha pele ficou azul. Tecnicamente, é um tom pálido de cerulho, mas por que diferenciar? Lisa, o que que você fez? Seguro a sua mente toquei o creme de mancha da Lene por uma pomada experimental de pigmentação de pele que eu tô trabalhando. E por que você faria isso? Porque ela não ia deixar eu testar nela se eu tivesse pedido. Vai lá pra cima agora e dá um jeito nisso. Tá bom. Macaco sem pelo um, ciência zero. Cucu! Laura, você ficou louca? Qual é, Lincoln? Ninguém nessa família se voluntaria pra participar dos meus experimentos. Lisa, ela é um bebê. Mas eu ia dar um pirulito pra ela depois. Hora do meu estudo de ondas cerebrais de sexta noite. Uma nova cobaia. Desce, desce seu tomo. Isso é incrível. Chad, meu querido amigo novo. Se prepara pras melhores cinco horas do mundo vendo uma busca dramática por uma joia perdida. Cérebro fresco. Como é que é? Ai, 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 ai. Eu duvido que tivesse o cérebro que valesse a pena examinar aquele espécime. Ai, é melhor eu falar pro Liso. Você destruiu completamente o trabalho da minha vida. Eu te desprezo e você não existe mais pra mim. O que houve? Caiu uma prateleira na sua cabeça. É claro. Todos sabem que o objeto caindo a uma velocidade de 9.8 metros por segundo quadrado resulta em perda temporária de consciência. Eu sabia disso. A pergunta é, como você sabia? Ai, eu vi isso num filme uma vez. Aposto que a pancada na cabeça alterou o cérebro da Lene e deixou ela inteligente. Lincoln, você parece ser incapaz de diferenciar fatos científicos de baboseiras absurdas de Hollywood. Eu não entendo. Viu? É a Lene de sempre. Não consegue nem entender um português básico. Não, não entendo porque você multiplicou os polimônios E antes de resolver os exponentes inteiros não negativos. Agora, se me der licença, estou indo refutar a física newtoniana. Tchauzinho! O meu mundo não faz mais sentido. Em vez de ligar o seu laboratório com a eletricidade, por que não usa uma fonte renovável? Lincoln, isso é genial! Energia fresca caminho. Esse deve valer pelo menos 75 watts. Lisa, o que você está fazendo? É, só calibrando o meu detector de humano tolo. Calibrado. O Dylan Kornheiser tentou segurar minha mão no recreio. Eu falei pra ele aprender química básica, que depois conversávamos. Eu odeio avisar, meninas, mas eu vou vender mais do que vocês. Isso é engraçado, vindo de alguém que não poderia vender uma carga negativa para um elétron. Produtos químicos expirados, compre um e leve um de graça. Uh, eu vi de graça? Karen, vou ser sua estrela do norte. Por que não importa aonde essa jornada te leve, eu sempre vou estar lá pra te guiar até em casa. Estrela do norte? Ah, baboseira. Musgo de árvore é um meio de navegação muito mais confiável, dado que só cresce no lado norte das árvores. Ah, Lincoln, por favor. Você tá se envergonhando. Eu só tô sendo sensível. Eu só tô sendo sensível. A Lucy disse que meu dia vai terminar em tragédia e as outras previsões dela estavam certas. A minha, não. Eu ainda não fiz nenhuma descoberta científica. Espera um pouco, é mesmo? Garotos, bem-vindos ao Parque Estadual Grey Venture. Vamos lá, gente. De pressa, vamos. Lincoln, por que tá empurrando a gente? É, qual é a pressa? Somos literalmente as únicas pessoas aqui. Se a gente entrar no parque antes da Lisa fazer alguma descoberta, significa que as previsões da Lucy são falsas e eu vou chegar bem em casa. Isso, conseguimos. Se esse é um, baboseira medir é valzero. É isso aí. Né, Lisa? Lisa, se apressa aí, corre pra cá. Desculpa, tinha que terminar aquele capítulo. Pelos poderes das descobertas científicas, é uma coruja com cifres de viado. Lucy, reconheço que suas previsões psíquicas são extremamente precisas. E agora eu vou mostrar essa criatura fascinante ao guarda do parque. Até mais, Lincoln. Ou talvez não. Eu chamo de Veruja. Impressionante. Eu vou marcar uma coletiva de imprensa imediatamente. Pra nossa sorte, eu sempre carrego bandeirinhas. Membros da imprensa, eu fiz uma descoberta que vai alterar para sempre nossa compreensão do reino animal. Eu mostro pra vocês... Veruja. Ou laudicos lisas de preferirem. Como podem ver, os cifres da Veruja são... feitos na China? Com licença. Eu acabei de lembrar que deixei o ferro ligado na estação de guarda. Incêndios florestais não são piada. Parada aí, Bubby. O que houve? Tá. Tá bom. Eu planejei tudo isso. Comprei os cifres numa venda de garagem e grudei eles na coruja. Você acha que a ciência é alguma piada? Não. É que desde que o Geyser parou de entrar em atividade, ninguém mais vem ao parque. Eu achei que uma publicidade faria as pessoas voltarem. Peço desculpas a todos vocês. Obviamente, a Veruja é falsa. Eu estive pensando naquele seu desejo. Meu desejo? É. Eu acho que eu posso te ajudar. Esse relógio de pulso pode te transportar pra uma dimensão alternativa na qual você vai ter dez irmãos. Opa! Lisa, eu acho que você tá brincando com muitos produtos químicos. Minha nossa, que legal! Peraí, por que você tá fazendo isso por mim? Preciso de testadores beta. Então, nós vamos fazer isso ou eu vou mandar a Lana pra uma dimensão em que ela é um sapo? Bom, então vamos nessa. Só um aviso. Você tem 24 horas pra voltar pra casa. Senão, você vai ficar preso lá pra sempre. Entendi. Vamos viajar! Boa sorte. Eu tenho que dar a má notícia pra Lana. Ei, aniversariante! Por que não se senta na poltrona de honra? Meu Deus, ninguém come o bolo. Ele claramente causa problemas gastrointestinais. Lisa Loud. Demitido. Eu sou Matt Driesel e vou encarar o tempo sozinho. Agora vou arregaçar as mangas. Agora é comigo. É melhor colocar em as botas de neve, minha gente, porque pode cair até 70 centímetros de caspa da mãe natureza. Eu vou me arrepender de falar isso. As seguintes escolas não abrirão amanhã. Royal Woods! Royal Woods! Royal Woods! Beaverton, Hazeltunk, Huntington Walks e... Só isso. Por que, seu Magnet? Tô brincando. Também Royal Woods. Dia de neve! Dia de neve! Dia de neve! Dia de neve! Notícia de última hora. Não vai ter um dia de neve amanhã. Quando eu espalhar o meu sal superpoderoso nas ruas da cidade, não vamos ter problemas para acessar a escola. Por que você quer arruinar nosso dia de neve? Para cada dia de aula que perdemos, nossa funcionalidade cerebral diminui em aproximadamente 0.0006%. Mas Lisa, dias de neve são B-O-M-S. Bons! Caso encerrado. Além disso, eu não consigo entender como brincar em temperaturas frígidas como um bando de manés é bom. E se mostrarmos como dias de neve podem ser bons? Aí você cancelaria o sal? É isso! É isso! É B-O-M-S! 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 Tá! Mas só porque eu não aguento ouvir vocês soletrarem errado. Tá bem, vocês têm 4 horas. Me impressionem ou os fusões vão voltar para a escola. Uhul! Drenor! O que acha, Lisa? Acho que o meu bumbum tá zelado. E agora tá machucado. Esse é outro clássico do dia de neve. É brigo de neve. Entra aí! Você tem que ver os porta-copos embutidos. Vem cá! Hum, faltam vigas estruturais, paredes de suporte, uma fundação sólida. Foi minha decisão! Não segue as normas. Ai, é desmontável também! Por que não deixa a Lana aqui tomar as rédeas? Sinta-se à vontade. Meu bumbum tá gelado e machucado. Dá um oi pro senhor Braços de Galho! Hum, então, o que o senhor Braços de Galho faz? Hum, ele não faz nada, mas ele é muito alegre. Talvez se você valorizasse sua educação, pudesse construir algo com mais estilo. Dá um oi pro senhor Braços de Liga de Titânio reforçada. Esqueci que ele tem laser que destrói coisas alegres. Aqui está a grande campeã! Lulaloud! Prestes a executar um Saucho Triplo! Bem lisa, é a sua vez! Baseado na densidade da água, temperatura do ar e o peso de um pequeno humano, o gelo deve ceder em três, dois... Porcaria! Porcaria mesmo. Eu errei por um segundo. O que estamos fazendo? Brincando de corpolé. É meu jogo de neve favorito. Como se ganha? Ficando com hipotermia? É. Olha isso, Liza! Vai adorar as pegadinhas de neve! Bumbum congelado! Ah, frio, 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 frio! Ai, cara, clássico da Luan! Frio, 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 frio! É, como a famosa expedição de Shackleton nos mostrou, perder um bumbum devido à queimadura de gelo não é motivo de piada. Ih, eu queria fazer uma piada agora, mas eu não quero rolar de bumbum da neve. Entendeu? Infelizmente, sim. Frio, 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 frio! Representando a Wildwood na final mundial de Trenó, temos Linha e Liza Loud. Uh, yeah! Uou, 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 uou! Fora! Uh-oh. Tô sentindo que não vai acabar bem. Ah! Ah, anjinha de neve? Acabou, Zenki. Dias de neve são inúteis e um risco para a saúde. Portanto, eu tenho que liberar o sal. Não! Ai, que lura de tanto de arras! Sério! Minha decisão é final. Vocês não podem me fazer mudar de ideia. Tá bem, quem fez isso? Ah, só tem dedo duro. Você mexeu com urso, minha amiga. E o que você vai fazer? Até que isso foi bem gratificante. Aqui, Lana. Eu ajudo você. É, até que isso é bom. É B-O-N. Bom! Não há nada como o outro dia inteiro arremessando projetos congelados. Uhul! Dia de neve! Ah, ficou ainda melhor. Oh, Senhor Braços de Galho Júnior! Uhul! Se mexe, Lana! O Senhor Braços de Galho não pode mais! Ei, Lee! Um oito, meu amigo, não tão pequeno! Dia de neve! Caramba! Ei, gente, eu quero mostrar minha última invenção. A Ultra Neve Zuka. Patente pendente. Gente, cadê vocês? Vixe, a gente criou um monstro. Pelo menos a gente tá seguro aqui. É, eu acho impossível trazer a neve pra dentro de casa. Vejam! Minha última, última invenção. Neve interna. Patente pendente. Bem, Houston, missão cumprida. Meu plano foi um grande sucesso. Tenho quase certeza que meus irmãos não vão querer mais dia de neve. Ah, e agora que eu transformei meu tanque de neve no desgelador que joga sal e derrete-neve, tá na hora de algo BOM de verdade. Sou letrado corretamente, é claro. Dia de alma! Dia de alma! Dia de alma! Peraí, o que que aconteceu? Gente, vocês não acham que devemos cuidar dos doentes? Afinal, ainda são nossa família. Não, cara, é tarde demais pra eles, mas não pra gente. Todo mundo fora da casa, agora! Espera, não podemos simplesmente sair assim dando a cara a tapas. Caso sejamos atacados, essa invenção vai afastar os infectados. Parece canja de galinha. Por que é canja de galinha? É... não sei se a gente... Se preparem e vamos, gente! Desculpa, Lincoln, mas o meu horário de aula já tá cheio. Tem matemática com a Lúcia em segundas, biologia com a linha às terças, pintura a dedo com a linha às quartas, etc, etc. Ser gênio resiliente é uma bênção e uma maldição. Apesar de eu não acreditar nisso. Ah, Lisa, você é minha esperança! Hum, bobeira. Quem tá na faculdade comunitária? Um passarinho professor me falou que os alunos de lá dão aula pra ganhar crédito extra. Ótima ideia, Lisa! Ai... Preciso do Hyuga emprestado. Tô dando aula pra Lula. O quê? É um prazer. Qual é a matéria? Isso se chama reto do abdômen. Também conhecido como tantinho. Ah, pois é. Agora, se puder se virar, eu tenho que mostrar o glúteo máximo. Sério? Mas isso é muito... Tá bom, tá bom, turma, liberada. Talvez possa convencer a professora a te deixar refazer o teste. Mas se ela ficar perto de mim, eu vou mandar muito mal. Então a solução seria tirar ela do seu campo de visão. Observe. Lorie, qual é o nome completo do Bob? Roberto Alejandro Martínez. Roberto Alejandro... Roberto... E agora eu vou deletar. Roberto Alejandro Martínez Milan, Luiz Santiago Júnior. Caso encerrado. Entendi. Não se preocupem. Tem mais fotos do Hyuga salvas na nuvem. E eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah! Ah, tá. A caixa de correio. Ridículo. Não tava nem ventando. Na verdade, de acordo com os meus instrumentos meteorológicos, tem uma grande tempestade a caminho. Talvez de um tornado. O quê? Não mesmo. Aqui é Pat Drizzle com uma notícia urgente do tempo. Foi emitido um alerta de tornado aqui em Royal Woods, amigos. Tenta acompanhar, Pat. 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 Tenta acompanhar, Pat.